O NP size não é de bobeira Vai, vai, parte pro bailão à procura de buceta Quando ele aperta o beat vai se soltar, vai neveta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descendo essa buceta Famosinha do Instagram veio pro baile de favela Espirro lança na bocadela, que ela molha a cheira Espirro lança na bocadela, que ela molha a cheira Vai pro escurinho da viela, vai pro escurinho da viela Maceta pepeca dela, maceta pepeca dela, maceta pepeca dela Que ela molha a cheira